Que Deus abençoe a todos vocês grandemente. Eu estou aqui para lembrar que no domingo, dia 4 de março, nós vamos ter uma reunião especial. Uma reunião para obreiros e obreiras, como também colaboradores, devidamente uniformizados e vestidos assim, com o pano de saco. Você deve adquirir o pano de cera pilheira. Você vá a uma loja de tecido, compre alguns metros de pano de cera pilheira e peça uma costureira para fazer um colete. Grande maioria dos obreiros e colaboradores já tem o seu próprio colete. Outros eu sei que não tem, mas vão ter que providenciar. Você mesmo providencia o seu colete feito com um pano de saco. Esse pano, esse tecido, ele é um dos piores tecidos, porque até não dizer o pior dos tecidos. Sabe por quê? Porque o pano de saco, ele é utilizado apenas nas limpezas, para se limpar um chão, uma casa de banho, um banheiro. O pano de saco, o pano de cera pilheira é usado para, por exemplo, para ensacar batatas, cebolas e outros legumes. Não tem outra utilidade. Nenhuma senhora vai pedir a uma estilista, uma costureira, para lhe fazer um vestido com esse tecido, o tecido de cera pilheira, o tecido de pano de saco. Nenhum homem vai pedir a um alfaiate para lhe fazer um fato, um terno, com o pano de cera pilheira, o pano de saco. Por quê? Porque é um pano ralé, é um pano que tem tudo a ver com a humilhação. Você pode verificar na Bíblia que os reis de Israel, quando eles estavam atravessando um mau momento, um problema, uma dificuldade, esses reis, quando viam em seu reino alguma ameaça, eles então vestiam-se de pano de saco. Eles rasgavam suas vestes reais, aquela veste bordada com fios de ouro, aquela veste finíssima. Ele abria mão dessas vestes finíssimas e se vestia de pano de saco e se humilhava a Deus. Ali ele buscava a Deus, chorava, buscava a Deus, humilhando-se a Deus para que Deus o exaltasse. É por isso que está escrito que aquele que se humilha perante a poderosa mão de Deus, Deus em tempo oportuno o exalta. Nós vamos nos humilhar diante de Deus nesse domingo, dia 4 de março, às 6 da tarde. A palavra de Deus, ela fala de Daniel. Lembra-se do jejum de Daniel? Daniel, durante 21 dias, se consagrou a Deus e Daniel também se humilhou vestido com pano de saco. Aqui no livro de Daniel, você pode me acompanhar, no capítulo 9, no versículo 3, olha o que Daniel disse para Deus. Então Daniel diz aqui que ele voltou o rosto para o Senhor Deus, ele se voltou para Deus para buscar a Deus em oração, para buscar a Deus com súplicas, com jejum, e ele se vestiu de pano de saco. Então, quando Daniel se vestiu de pano de saco, ele se humilhou. Ele reconheceu seus erros, reconheceu suas falhas, confessou seus pecados. E Deus, vestido de pano de saco, ele pôs o rosto no chão, ele pôs a cara no pó e se humilhou. E Deus o exaltou, Deus o abençoou. É isso que nós vamos fazer, obreiros e obreiras, no domingo, dia 4 de março. Você vai se vestir de pano de saco. Em um certo momento da reunião, nós vamos dobrar os nossos joelhos, vamos à frente do altar, vamos colocar o nosso rosto no chão e vamos nos humilhar. Vamos confessar a Deus nossas fraquezas, vamos confessar a Deus nossas falhas, nossos pecados. Você vem para essa reunião com sinceridade, por favor, por favor, seja sincero. Seja sincera. Venha para essa reunião no dia 4 de março, às 6 da tarde, não simplesmente por vir. Não vá simplesmente por ir. Coloque um propósito no seu coração. Nessa reunião da humilhação, eu vou me humilhar. Eu vou me vestir com um pano de saco. Eu vou confessar todas as minhas fraquezas, todos os meus maus pensamentos. Eu vou confessar os meus pecados, as minhas faltas, os meus delitos. Eu vou me arrepender ali no chão, diante do altar. Eu vou me humilhar. Porque o próprio Deus disse que aqueles que se humilham diante dele, ele, em tempo oportuno, os exalta. Ele quer lhe exaltar, mas se você se humilhar, diante dele. Esse folheto, todos os obreiros e obreiras têm acesso a esse folheto. Os pastores, eu já entreguei em mãos para esses pastores esse folheto. Os pastores vão fazer chegar esse folheto às suas mãos. Peça para o pastor. Peça para o pastor. Pastor, onde está o folheto que o bispo Rogério lhe entregou? E aqui atrás, você pode verificar aí, você vai escrever aqui as suas confissões. Escreva nas linhas abaixo a confissão voluntária de algo que você esteja a fazer e que está a desagradar a Deus. Você vai escrever nessas linhas. Agora, verifique. Aqui embaixo está escrito. Atenção. O que está escrito aqui nestas linhas será colocado sobre o altar e não será lido nem divulgado a ninguém, porque é algo entre si, Deus. Então, o que você vai escrever aqui, eu não vou ler. O que você vai escrever aqui, ninguém vai ler, apenas Deus. Então, você vai escrever nessas linhas como está a sua vida, como está a sua espiritualidade. Obreiro, obreiro, olha para mim, por gentileza. Se o Senhor Jesus voltasse hoje, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que subiria com ele? Se você hoje fechasse os olhos e não abrisse mais, você tem certeza da sua salvação? Porque muitos são aqueles que têm se perdido. Muitos são aqueles que têm se afastado da presença de Deus, da casa de Deus, inclusive da obra de Deus. Está escrito, fala-se sobre a apostasia da fé, que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé. Apostatar-se da fé significa afastar-se da fé. E muitos são os que estão se afastando da fé, porque dão ouvidos a isso, dão ouvidos àquilo, se distraem com isso, se distraem com aquilo outro, e aí espiritualmente estão frios. Então, essa reunião do dia 4 de março é para um fortalecimento espiritual de todos os obreiros e obreiras, colaboradores e colaboradoras. Então, eu aguardo por você. Essa reunião vai acontecer no Templo Maior, em Chelas, domingo, 4 de março, 6 da tarde, com transmissão em videoconferência para todas as áreas distantes de Lisboa, distantes daqui de Lisboa. Então, fique atento e prepare-se para essa reunião. Prepare o seu colete, prepare o seu pano de saco feito com tecido de cera pilheira. Você vai ver imagens de uma reunião que fizemos do gênero no ano de 2016. Você está vendo agora já essas imagens. Observe, já passaram-se dois anos. Nós fizemos essa reunião da humilhação na altura, em 2016. Foi numa sexta-feira à noite. Foi a noite da humilhação. Desta vez, estamos em 2018, será a tarde da humilhação. Nesse domingo, 4 de março, às 6 da tarde. Nós aguardamos por todos vocês, obreiros e obreiras, colaboradores também. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe o seu ministério e também a sua família. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto